Só agradecemos aqueles que tiveram a coerência e fizeram o voto com consciência. Obrigado, vereador Adhemar. Que é importante. Segunda discussão e votação. Projeto de lei 9096-2020. Convido o vereador Adhemar para fazer a leitura da matéria. Número 1. Projeto de lei 9096-2020. Autoria da mesa diretora. Insere o parágrafo único no artigo 6º da Lei Municipal nº 6040. Parecer favorável da Procuradoria em 19 de 6. Parecer favorável da CCJ em 25 de 6. Parecer da COF em 25 de 6. Em votação. Em discussão. Como não tem nenhum vereador que deseja discutir, vamos para o processo de votação. Atenção, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. Aprovado, então, por 20 votos. Segundo o projeto, vereadora de Mar. Número 2, projeto de lei número 9097, autoria, mesa, diretora, fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria para a legislatura 2021, parecer favorável à procuradoria em 19 de 6, parecer favorável à CCJ em 25 de 6 e da COF em 25 de 6. Em discussão, desejo discutir com o servidor vereador Alexandre Vargas para discutir o projeto por 10 minutos. Bom dia, então, senhores vereadores, colegas vereadores, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Para as pessoas entenderem o que essa Casa está votando agora, nós estamos fixando o valor dos nossos subsídios. Vamos falar salário, senhor presidente. O salário dos vereadores para os próximos quatro anos. Verdor Juba. É inadmissível, e esse é o meu entendimento, que os vereadores da próxima legislatura pensem em aumento desse salário num período deste de pandemia, que nós não sabemos, vereador Jorjão, até quando que vai. Então, votei a favor, na mesa diretora, contra esse aumento salarial, e a favor de vir para o plenário. Só para as pessoas entenderem, no final de cada mandato, cada Câmara, cada Câmara de Vereadores, eles podem votar a favor ou contra dos subsídios dos próximos quatro anos, dos próximos vereadores que serão eleitos esse ano, que começarão a sua legislatura, o seu mandato em 2021. Então, eu vim discutir, senhor presidente, os vereadores, que sou totalmente contra o aumento do subsídio dos vereadores, principalmente nesse período de pandemia, onde somente na nossa cidade, em média de 13 mil pessoas já estão desempregadas, o governo está se esforçando, em muitos casos, para pagar metade do salário dos representantes, dos trabalhadores da área do comércio. Então, vocês imaginem, o governo está ajudando as prefeituras com verbas em relação à pandemia, o governo está ajudando os empresários, pagando metade dos seus salários, dos seus empregados, e os vereadores vão receber aumento ano que vem, no período dos quatro anos. Eu vim até essa tribuna, senhor presidente, eu tenho certeza que vai ter outros vereadores que vão vir até aqui, para que, para que as pessoas entendam que essa casa aqui, daqui a poucos instantes, e a gente respeita o voto de todos os colegas, de todos os vereadores, é democrático, é democracia, mas eu já abro o meu voto, senhor presidente, contrário a qualquer tipo de aumento, seja aumento de prefeito, secretários, vereadores, pelos próximos quatro anos. Salientar, senhor presidente, que a gente está fixando o subsídio, fixando o subsídio. E outra coisa, para as pessoas entenderem, que um vereador pode ganhar até 50% do valor de um deputado estadual. O senhor me permite uma parte, vereador Alexandre, até para ficar bem explícito, não está tendo aumento, nós estamos regulamentando a lei que fala dos subsídios de vereadores, de prefeito, de vice-prefeito e de secretário, mas sem nenhum reajuste para o próximo ano. A lei nos diz que temos que fixar, que temos que votar este ano para os próximos quatro anos. Exatamente, boa. A iniciativa do vereador Ademar Pouso Bom, então estamos fixando o subsídio dos próximos vereadores nos próximos quatro anos. Estamos fixando ou não, nós vamos agora para a segunda discussão e votação, então os vereadores poderão votar a favor ou votar a contra, só para a população entender. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre Vargas. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir, vamos para a votação. Atenção, senhores vereadores. Coronel Vargas. Coronel Vargas. Cadê o Francisco? Atenção, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. aprovado, aprovado, então, por 20 votos dos senhores vereadores. Terceira pauta, vereador Ademar. Número 3, lei 9098, autoria, mesa diretora, fixa o subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito do município de Santa Maria para o mandato 2021 a 2024. Parecer favorável da procuradoria em 19 de 6, parecer favorável da CCJ em 25 de 6, parecer favorável da COF em 25 de 6. Em discussão. Deixando discutir, convido o vereador Juba. Questão do erro, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou discutir agora o projeto porque poderia ser votado e discutido em bloco, porque eles tratam da mesma situação. Votamos a favor de manter o subsídio que já existe para os vereadores para o mandato de 2021 até 2024. E agora, nós estamos votando para o prefeito e vice-prefeito. E, posterior a isso, nós vamos votar para secretários ainda. Então, é importante que a comunidade tenha ciência de que ninguém está aumentando o subsídio de ninguém. Nós estamos deixando em lei uma previsão para que o ano que vem, hoje nós passamos por uma comissão processante aqui que analisou a interpretação e eficácia de leis. Então, no futuro, ninguém vai poder dizer que nós não estamos contemplados através de lei para receber um subsídio. Fato que já ocorreu nessa casa, inclusive, tem ação judicial que diz que alguns vereadores 10, 15 anos atrás não teriam uma lei que contemplasse o pagamento de subsídio deles. Então, não é aumento. Nós estamos prevendo o mesmo subsídio dos últimos quatro anos para os próximos, dos últimos quatro anos para os próximos quatro anos. O mesmo, integralmente o mesmo. e com uma questão da ordem, vereador Rodier. Uma parte, senhor vereador. Para não precisarem me inscrever sobre esse tema, eu lhe agradeço a gentileza que o senhor nos concede-se a parte. Exatamente, temos que deixar muito claro que isso que estamos fazendo aqui, ele é a lei, a lei determina que o Poder Legislativo a cada quatro anos, no último ano de mandato, ele fixe os salários, ou seja, os subsídios dos próximos vereadores, próximo prefeito, próximos secretários, porque nós, nós não podemos, ou seja, os próximos vereadores que assumir a partir de janeiro, eles não podem fixar os seus próprios subsídios. Então, é a gestão anterior, isto ocorre sempre a cada quatro anos. e nós aqui estamos, se não me falha a memória, o meu primeiro mandato, mas eu acredito que nós vamos para 12 anos com o salário, com a mesma fixação de salário, sem aumento, mesmo tendo direito, como já falou o vereador, acho que foi o vereador Ademar, Alexandre, nós, pela lei, nós poderíamos receber até 50% do subsídio de um deputado estadual. então, é importante e não tem nenhum tipo de aumento, e sim a fixação por lei que temos que fazer a cada quatro anos. Correto, vereador, então, não tem aumento, mas poderíamos, vereador Leibão, aumentar nosso salário, mas não convém, não é justo, não é moral, ainda mais na época que a gente está vivendo, de várias incertezas no futuro, ninguém sabe como é que vai se comportar nossa economia, Santa Maria, já tem mais de 10 mil desempregados, a nossa receita cada vez diminui mais, então, não é crível, não é justo que nós aumentássemos, apenas estamos mantendo o mesmo subsídio dos anos anteriores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juba, mais algum vereador que a gente discutir? Não havendo mais vereador que a gente discutir, vamos para o processo de votação. Que são os senhores vereadores? Aprovado, então, pelos 20 vereadores. quarta pauta, projeto de lei número 9099-2020, vereador Ademar. Número 4, projeto de lei 9099-99, da mesa diretora, fixa o subsídio dos secretários do município de Santa Maria para o quadriênio 2021-2024, parecer favorável da procuradoria em 19 de 6 de 2020, parecer favorável da CCJ em 25 de 6 de 2020, parecer favorável da COF em 25 de 6 de 2020. Em discussão, não havendo nenhum vereador que deseja discutir, vamos para o processo de votação. Que são os senhores vereadores? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aprovado pelos 20 vereadores. Questão de ordem, vereadora Cida. Presidente, eu gostaria de solicitar o espaço de liderança do progressista e concedido passar ao coronel Vargas. Consulta as bancadas para pedir dispensa da lei da leitura e votação da redação final dos projetos em pauta. Aprovado. Aprovada a sua comunicação de liderança. Vereador Maneco. Questão de ordem, presidente. A nossa comissão para tratar sobre o saneamento básico e a água em Camubi e extensivo à região sul ficou constituída desse vereador como presidente, vereadora Cida como vice-presidente, vereador Jorge Trindade como relator e como secretário será as nossas assessorias. Obrigado, vereador Maneco. Vereador Valdir Oliveira. Questão de ordem, senhor presidente. presidente, eu lhe comunico a alteração na ordem das falas no período da... Eu estou no... nas comunicações, passo para o grande expediente e troca com a vereadora Deili. Preferido. Convido, então, a vereadora Cida para usar o espaço de liderança. Vereadora Jorjão. Na mesma linha, vão trocar ali com a vereadora Celita a ordem das falas aí. Convido a vereadora Cida para o espaço de liderança. Ah, coronel Vargas. Já encerramos as ordens dos dias, senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradeço primeiramente a minha bancada progressista através da nossa liderança, doutora Cida e o vereador Vanderlei. Senhores vereadores, solicitei esse espaço para dizer aqui aos nossos pares e também à comunidade de Santa Maria da tristeza que presenciamos hoje nesta Casa. A tristeza de trazermos aqui um prefeito, trazermos aqui mais uma vez um prefeito para se submeter àquilo que foi submetido. Mas a maior tristeza, senhores, me perdoem, me perdoem, a maior tristeza é ouvir algumas justificativas que foram colocadas naquele microfone. que nós sabemos que foi justificativas puramente políticas partidárias, políticas partidárias, visando o outubro ou o novembro que está próximo. a incoerência de algumas justificativas ali dói no coração de quem observa esse país sem a visão política. Às vezes se repensa, meu Deus, o que estou fazendo aqui. vereador Francisco Harrison, major da reserva do Exército Brasileiro, desculpe, desculpe, doutor Francisco, desculpe. Vossa Excelência foi massacrado naquele microfone. Vossa Excelência que fez um pedido de um relatório foi massacrado naquele microfone. Mas o que eu peço para a comunidade de Santa Maria, não deem ouvidos àquele microfone, não deem ouvidos ao ato político partidário que se deu nessa Casa hoje. Para encerrar, senhor presidente, vereador Francisco, não estou o que foi, presidente? Eu não entendia. Obrigado. Atrapalou meu raciocínio, presidente. Doutor Francisco, eu peço aqui à comunidade de Santa Maria que peguem o vídeo desta sessão de hoje e observem cada vereador que ali usou o seu microfone. Porque aquilo ou algumas coisas que foram colocadas ali foi me perdoe, mas eu não posso falar. Me perdoe, mas eu não posso falar. Desta forma, vereador Assida, eu solicitei aqui, porque eu poderia ter solicitado também uma justificativa ali. E, senhores, durante 30 anos, na Brigada Militar, eu fui encarregado de centenas, para não dizer milhares, de sindicâncias inquéritos, de sindicâncias e inquéritos. E todas as vezes que chegou alguma dúvida referente ao meu soldado, eu solicitei ou abertura da sindicância ou abertura do inquérito. Por quê? Para salvaguardar o meu soldado, o meu subordinado, a minha unidade. E o que nós vimos aqui é que o relatório, o parecer do relator foi totalmente confundido nas palavras naquele microfone. O vereador Francisco jamais, jamais, colocou qualquer culpa no prefeito municipal de Santa Maria. Aquele relatório jamais foi para denegrir ou qualquer uma outra coisa. E sim, aquele relatório dizia que teria que prosseguir o ato para chegarmos lá no final e dizer assim, culpado, inocente. aos olhos da comunidade, mas esta casa, esta casa, evidentemente, ela é extremamente política e ela tem que ser assim, ela tem que ser assim. E o que nós vimos hoje foi uma situação puramente política, puramente política. e foi discutido ali o futuro de Santa Maria. Me permitem dizer isso, o futuro de Santa Maria. E aguardem, senhores, aguardem para o início desta campanha eleitoral. aguardem, imaginem o que vai acontecer, imaginem o que vai acontecer. Mas, vereador Francisco, basicamente, o uso deste tempo solicitado a nossa líder da bancada foi me dirigir a vossa excelência, porque sento ao seu lado e senti durante todo o tempo a sua agonia, o seu comportamento e a sua espiritualidade. E lhe digo que sou seu companheiro aí do lado. E levante a cabeça, vereador, levante a cabeça e siga em frente. porque vossa excelência recebeu uma missão e a missão foi cumprida, mas alguém tentou distorcer, alguém tentou distorcer, mas não deixe isso afetar o seu ânimo, não deixe isso afetar a sua dignidade. Era isso, senhores. Muito obrigado. obrigado, vereador Coronel Vargas. Desejando usar a palavra, convido o vereador Ademar Possubon, que usará o espaço de liderança da bancada do PSDB. com excelência em dez minutos, vereador. Senhor presidente, vereador Adelar Vargas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste. Primeiro, antes de iniciar a minha fala, quero mandar um beijo à minha mãe, a dona Tereza, que acompanhou essa sessão pelo canal 18.2 desde o seu início e acabou de me mandar uma mensagem aliviada com tudo o que aconteceu aqui. A verdade prevaleceu, vereadora doutora Cida. Meu caro amigo, Coronel Vargas, sim, foi um jogo político que aconteceu. Não tenho dúvidas nenhuma, mas esse aprendizado que tivemos aí nesses dois, três últimos dias, e quero aqui de público dizer que toda situação nos traz um ensinamento e nos ensinou a nos aproximarmos daquelas pessoas que a gente tem um carinho e por questões políticas a gente acaba se afastando. Então, quero aqui, vereador Daniel Diniz, dizer que nos apertamos as mãos e aparamos todas as arestas que tínhamos até o dia de ontem e vamos reestabelecer a nossa amizade que sempre tivemos, independente de cores partidárias. Por isso, valeu muito a pena esse aprendizado, conseguimos ontem, por mais de uma hora, conversar dentro do meu gabinete e tirarmos todas e qualquer diferença aonde Vossa Excelência me pediu desculpas e eu, da mesma forma, lhe pedi desculpas por tudo que aconteceu até hoje nessas discussões, podemos dizer, até infantil da nossa parte. Então, serviu para isso. Conversei, senhores vereadores, com a maioria dos vereadores, muitos nos pediram, e eu não vou citar nome, para que eu não comentasse até hoje com quem eu tinha conversado, mas conversei com muitos, e na mesma forma que eu me dirigi a todos que eu disse, e repito agora para o público, se o meu irmão, o prefeito Jorge Pozo Bom, tivesse cometido algum ato ilícito, tivesse ferido o erário público, eu jamais teria coragem de pedir para algum colega vereador se votar favorável ao arquivamento desse relatório. Entendi, vereador Francisco, que vossa excelência não fez um relatório condenando o prefeito, mas entendo que sim, foi um jogo político, por quê? Por que só contra o prefeito? Sendo que mesmo o meu amigo, nosso ex-colega, vice-prefeito Sérgio Roberto Sequim, é vice-prefeito, ele não é mais o vice-prefeito para a próxima eleição, mas até 31 de dezembro, mesmo ele não sendo candidato a vice-prefeito da mesma chapa, até 31 de dezembro ele faz parte do governo e o que me causou estranheza, vereador Assida, vereador Vanelley, vereador Coronel Vargas, que são do partido do vice-prefeito, alguns dirigentes partidários do Partido Progressista fazendo pressão aqui contra o prefeito e não estou falando dos meus colegas vereadores a qual fizeram seu voto muito coerente, como da mesma forma, vereador Francisco, dirigentes do seu partido, o MDB, isso nos causa de estranheza, partidos que estavam junto com a gente, Vossa Excelência foi secretária até esses dias, vereadora Marta Zanella, com maior sentimento, o prefeito Jorge Pozzobum perdeu a senhora como secretária, então, isso nos entristece, nos entristece pessoas que estão no cargo, estão num cargo político, estão no executivo, no legislativo, o prefeito é o melhor do mundo, por mais A, mais B saíram do cargo ou o partido saiu do governo, o prefeito vira um vilão, isso eu tive agora, infelizmente, vereador Luciano, nós vivemos o tempo da internet, o tempo das redes sociais, antigamente, se alguém não gostava de um político ou falava para ele ou falava para uma minoria, hoje as pessoas usam a rede social e conseguem espraiar, como diz o Jorjão, para muita gente, um rapaz que era C.C., vereador Alexandre, até ontem, e daí quando eu falei para ele até ontem, ele disse que se exonerou lá, em não sei que data, mas eu falei no sentido figurativo da coisa, era C.C., até ontem, Jorge posou bom na terra e Deus no céu, agora ele não é mais do governo, é Jorge posou bom na terra do lado do diabo, não dá para entender isso, não dá para entender, as pessoas usufruem de um cargo público, tem a questão partidária, o partido está coligado, está tudo bem, o partido não está mais coligado, deixou de prestar, eu acho muitas coisas, tem muitas coisas erradas, o vereador Juba hoje no microfone de aparte na justificativa de voto pediu algumas mudanças, no regimento interno, precisa ser mudado, nós já fizemos dois anos de trabalhos mútuos para mudar algumas coisas do regimento e tem algumas coisas que a lei precisa mudar, a lei precisa mudar e uma das coisas que se eu tivesse poder vereador Juba de mudar seria colocar responsabilidade em todo o governo, em todo o governo, prefeito, vice-prefeito, secretários, que se vão julgar alguém que julgue todos, que julgue todos, porque é um plano de governo, é uma equipe que trabalha junto e daí tem horas que só crucificam uma das pessoas do governo. então, nos entristece sim essas coisas, mas hoje esta casa demonstrou uma coerência, demonstrou que tem discernimento e aqui vereador Daniel Diniz, vereador Valdir Oliveira, vereador Luciano Guerra e vereador excelente. Vossas excelências que são num partido completamente oposição ao nosso. Não só aqui, eu acho que, pelo que eu conheço, só em São Pedro do Sul que o PSDB e o PT estão juntos ou estavam juntos, fora isso, em todo o Brasil nossos partidos são oposição. Mas vocês deram uma demonstração de lealdade não com o partido, de lealdade não com o prefeito, mas de lealdade com aqueles que elegeram vocês para estarem aqui, com o bem que fizeram para a cidade de Santa Maria. Vereadora Celita, falei com vossa excelência ontem, hoje já agora noticiando, espraiando que eu tive conversando com a senhora e lhe disse, foi empitimado o Collor de Miel, foi empitimado o Lula e foi empitimado a Dilma. Se nós empitimássemos o prefeito Jorge Pozzobon, vereador Luciano, vossa excelência que é pré-candidato a prefeito, o senhor não terminaria o seu mandato se o senhor fosse eleito. Prefeito nenhum mais terminaria o mandato em Santa Maria porque ia vir essa enxurrada de palhaçada em época eleitoral. é uma vergonha senhores o que está acontecendo na política. Já falei e repito para todos os senhores e agora para o telespectador da TV Câmara. Estou aqui exercendo meu terceiro mandato, meu terceiro mandato e não vi vereadora Marta Zanella, não vi nesses três mandatos e em outros que acompanhei o meu irmão Jorge Pozzobon como candidato a vereador, como candidato a deputado. Eu não presenciei um ano pré-eleitoral tão mesquinho e tão horrível como está sendo esse ano de pessoas tão pequenas, pessoas que só pensam no seu umbigo, que não pensam no bem de uma Santa Maria melhor. Então, pessoal, vocês que têm oportunidade, eu não estou aqui pedindo voto para mim porque seria uma ilegalidade, mas eu peço senhores e senhoras escolhem bem o seu candidato, vejam o currículo dele, não essas pessoas que aparecem em ano eleitoral querendo ser milagreira. Muito bom dia a todos vocês. Obrigado, vereadora Ademar Pozzobon que fez o uso do Espaço da Liderança. Convido agora então a vereadora Lucie Duarte cheia da moto para usar o Espaço de Liderança do PDT. Vossa Excelência em 10 minutos, vereadora. Colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste, estou usando esse Espaço de Liderança, primeiro, vereador Francisco, em momento nenhum acreditei que o seu relatório seria um relatório para condenar o vereador. O senhor seguiu o ritual da lei que o senhor se embasou. Da mesma maneira que quando foi o meu caso, em momento nenhum critiquei o vereador Juliano Soares que era ouvidor e que pediu a continuidade e que foi montada uma comissão com o vereador Valdir, com o vereador Neco e com o vereador Caos na época. Isso é um ritual que tem que ser feito. Respeito inteiramente o seu posicionamento. E o que falei numa parte em ser uma questão política, reafirmo e não estou dizendo que partiu de algum partido político. O que eu me questiono, vereador Alexandre, é que isso vem acontecendo desde 2018. Passou todo 2019 e ninguém fez nada. Ninguém disse nada. Por que agora, nesse exato momento, no apagar das luzes de um mandato, vem uma denúncia dessa? Vereador Valdir, hoje eu faço parte da oposição e nem por isso eu iria agir com revanchismo. porque a minha ética e a minha coerência me fizeram ver e tive uma longa conversa com o vereador Daniel Diniz sobre tudo o que estava acontecendo. E quero lhe parabenizar, vereador Daniel, pelo tremendo trabalho investigatório que o senhor fez, pelas colocações que o senhor me passou e eu não iria servir vereador Daniel de pau de manobra para interesses, como dizia Brizola, pessoais. Porque só quem teve, vereador Demar, do outro lado da história, sabe o quanto isso marca na vida da gente. só quem teve um pedido de impeachment nesta casa, como eu tive nessa legislatura, sabe o que vem por trás de tudo isso. Sabe os interesses pessoais que querem. E o vereador Valdir, num determinado momento dos depoimentos, percebeu, no meu caso, como o vereador Daniel percebeu, no caso do prefeito, o que vinha armado por trás disso. Por isso, meu voto foi, vereadora Marta Zanella, muito coerente, porque, como não concordei com o impeachment da presidente Dilma, não concordaria com este agora, porque não houve, em momento nenhum, por parte do prefeito, danos para os cofres públicos. Ele não, se viesse, bem como o senhor colocou, vereadora Demar, se viesse uma acusação de roubo, vamos usar a palavra bem correta, de roubo, e a comissão tivesse investigado, avaliado, e realmente o prefeito trouxe danos para os cofres públicos, automaticamente, para a nossa comunidade, eu seria a primeira a votar pela continuidade do processo. isso não aconteceu, como também não aconteceu, vereador Valdir, na época do prefeito Valdeci de Oliveira, como não aconteceu na época da presidente Dilma. Foi, talvez, um ato, não dentro da legalidade, mas um ato em benefício, erraram, vereador Valdir, vereadora Marta Zanella, vereador Daniel, vereador Alexandre, vereador Francisco, vereador Vanderlei, erraram, mas erraram pensando em fazer o melhor para o povo. Enquanto a gente vê, vereador Valdir, quantos com dinheiro na cueca, quanto com dinheiro no apartamento, isto, sim, é condenável e tem que morrer numa cadeia. porque esses estão roubando o dinheiro do nosso povo. O que não aconteceu aqui e seria uma injustiça levar a continuidade e eu me coloquei do outro lado da moeda porque passei por isso e sei o quanto isso nos faz rever, vereador Valdir, nos faz rever se vale a pena continuar tentando fazer o certo, continuar na vida política. Mas aprendi uma frase que diz o vereador Francisco, o que me assusta não é a maldade dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. Por isso vou continuar assim, sempre lutando pelo certo, pelo correto e volto a afirmar olhando no seu olho, o senhor seguiu os trâmites da lei, o senhor não foi para o mérito, o senhor foi para a legalidade, parabenizo por isso e em momento nenhum no meu voto, na minha justificativa de voto, eu me referi que seria como o vereador João Chaves, João Ricardo Vargas falou, que alguns disseram que foi um jogo político, em momento nenhum eu me referi jogo político em relação a sua pessoa, me referi sim em jogo político pelo que veio por trás de tudo isso que tentaram hoje, tentaram hoje fazer nesta casa, mas esta casa mostrou, vereadora Marta Zanella, que tem dignidade, que não tem revanchismo, tanto é que a bancada inteira do PT que é o partido de maior oposição nesta casa, votou pelo arquivamento, isso mostra que nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, para fazer um trabalho honesto, um trabalho que vem, vereador Valdir, para trazer sempre o melhor para a comunidade. Parabéns a todos nós que tivemos a coragem de enfrentar este momento com a cabeça erguida. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Lucie Duartes de Adamotto, que usou o espaço de liderança da bancada do PDT. Convido agora o vereador Daniel Diniz. Questão de ordem, presidente. Solicito o espaço da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores para utilizar a tribuna. Espaço deferido, vereador. Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer suas considerações. Quero, senhor presidente, vereador Adelar Vargas, senhoras vereadoras, senhores vereadores, novamente uma saudação à nossa comunidade, que nos prestigia, uma saudação muito especial ao nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, Sidney Cardoso, assessor do nosso deputado federal, Paulo Pimenta, que está aqui acompanhando a sessão e logo após irá participar de uma reunião com a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Confesso, presidente, que não irei entrar em alguns detalhes neste momento, mas eu vou fazer a leitura aqui da minha justificativa de voto na manhã de ontem. Voto contrário ao parecer do meu colega vereador doutor Francisco Arrisson, na qual reconhecemos a legitimidade do seu caráter, da sua honestidade e também do seu trabalho. Da mesma forma, quero aqui parabenizar e agradecer ao vereador doutor Ovidio Maier pela parceria neste trabalho dessa comissão. Inicio dizendo é importante destacar o papel da Câmara Municipal de Vereadores como órgão de fiscalização aos atos do Executivo, principalmente em relação às ações do senhor prefeito, vice-prefeito, secretários e demais servidores públicos municipais, sejam eles efetivos, cargos de confiança e terceirizados. Minha atuação parlamentar desde 2013 sempre direcionei minha conduta para o campo da conciliação, respeito aos adversários e a necessidade de haver união em favor do bem comum independente de quem esteja na condução da administração pública municipal. Neste momento de crise mundial, de combate ao Covid-19, é importante somarmos as forças políticas do município para levarmos benefícios às comunidades de todas as classes sociais. A disputa da eleição municipal fica para depois, no jogo limpo e democrático, sem ódio e rancor, principalmente sem usar do poder da Câmara de Vereadores para resolver o seu problema pessoal e particular contra integrantes do governo. ao longo desses meus 25 anos de militância política e dentro deles sete anos e meio como vereador, esse trabalho à frente da presidência da comissão processante foi o maior desafio da minha trajetória até este momento. Nesses últimos dias, especialmente os dez dias, percebi quem são os verdadeiros amigos e colegas da política. Saio desse processo muito cansado, peço desculpas à minha esposa, minha filha, meus assessores e colegas de trabalho, pelo grau de estresse que tenho passado devido à pressão da decisão a ser tomada sem cometer injustiça. Foram noites e dias de pesquisas, leitura e interpretação da denúncia e da defesa. E, nesse caso, aprendi muito e amadureci 20 anos a mais. Quero sair dessa comissão processante, um outro vereador, mais maduro e cauteloso, quando tentarem de alguma forma me induzir a algo em minhas decisões. Decidi até que vou aceitar o desafio de estudar direito num futuro próximo. Aprendi a fazer a política da concórdia, do amor, da entrega e do trabalho, sem ódio e sem rancor, independente das nossas diferenças partidárias. o mundo inteiro, especialmente o Brasil, atravessa hoje o momento de dificuldades, com milhões de pessoas mortas pelo coronavírus. Infelizmente, uma triste realidade que também está fazendo a cada dia novas vítimas em Santa Maria. Reafirmo cada vez mais minha disposição de trabalhar incansavelmente para proteger a nossa população. Agora, jamais vou aceitar ser usado de forma politicamente. Durante todo esse tempo de mandato, sempre busquei realizar meu trabalho parlamentar com dedicação e zelo pela nossa cidade. Faço essas considerações porque nunca imaginei que aquilo que enxergamos diariamente na TV pudesse estar bem perto da gente. Tudo isso mostra disposição de trabalho e responsabilidade política de cada um de nós frente a esta missão de ser o representante da sociedade. Aprendi em quem confiar e respeitar de verdade no jogo limpo e democrático sem olhar o partido ou a ideologia política. Entro no mérito da denúncia e não estamos ali avaliando a conduta do profissional Tenente Sandro na sua passagem pela Brigada Militar. Não estamos ali realizando uma avaliação do seu comportamento profissional frente à Guarda Municipal. não estamos avaliando quem o indicou para esta missão como representante de uma série de órgãos de segurança. Meu trabalho de estudo foi em cima dos fatos narrados pelo denunciante e na defesa do denunciado senhor prefeito Jorge Poço Bom. Ficou a cargo do doutor Francisco Harrison apresentar seu relatório para ser apreciado pela comissão processante. Em face do prosseguimento ou arquivamento da denúncia após muita cautela busca de dados e informações percebi um caráter diferente desta acusação. Jamais vou permitir que alguém me use para tentar resolver os seus problemas particulares e profissionais dentro do seu local de trabalho nesse caso lá dentro da Guarda Municipal. Sabedoria e inteligência muitos têm de sobra mas o faro investigativo poucos conseguem ter. Finalizo ressaltando que na dúvida nunca condene o réu. Na incerteza sempre a decisão será para o réu. Minha conclusão é de que existem duas leis em vigência a municipal e a federal. E aí senhores vereadores presentes eu tenho aqui uma série de motivos técnicos que eu poderia aqui entrar no decreto 201 barra 67 que dispõe sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores poderia entrar aqui no artigo 4º vereador Ademar Poço Bom das 10 infrações que figuram o ato de infração política administrativa vereador Juliano Soares eu poderia entrar aqui na lei complementar municipal 85 e também fazer o cruzamento com a lei federal 13022 que teve seu início lá em 8 de agosto de 2014 e foi sancionada a lei 13022 poderia entrar ali diretamente no artigo 23 da referida legislação que a referida lei passa a vigorar a partir do dia 8 de agosto como mencionei portanto esses fatos dessa lei a sua publicação não fica retroativa o artigo 18 da constituição federal de 88 também prevê autonomia federativa de modo que a união não pode interferir na competência legislativa dos entes federados tais como os municípios poderia entrar aqui na de número 51 56 aonde a união não tem competência para legislar até o momento sobre as guardas municipais poderia usar aqui a lei 13022 novamente o seu artigo 15 parágrafo primeiro poderia usar aqui o artigo 22 aonde que diz o seguinte dispõe que todas as guardas municipais pré-existentes na data da sua publicação da lei deve adaptar-se no prazo de dois anos ao término vereador Adhemar Poço Bom dos quatro anos previstos no artigo 15 parágrafo primeiro poderia entrar aqui em várias análises e teoria mas eu finalizo esse meu tempo dizendo que jamais jamais vou aceitar fazer algo de injustiça para alguém declarei o meu voto aqui nessa tribuna pelo arquivamento porque sempre tenho dito que não faço política com ódio e com rancor muito obrigado a todos e agradeço a Deus por ter me acompanhado nesse trabalho obrigado vereador Daniel Diniz suspendo a sessão por cinco minutos dois minutos para mim conversar com os vereadores aqui isso aqui na frente o presidente comentou uma voz para mas agora vamos Comprou churrasco? Obrigado. 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 O senhor já falou assim, a gente falou assim, a gente falou assim, mas a gente falou assim, ele falou assim, não tinha nada de nada. Ele ouve carro, falava ela, cara não, e depois quando a gente me faz o instrumento, a gente fala assim, muito bem, que não foi, passou a falar, vai ter a viagem aberta. Então, eu não sei qual é a melhor emenda do senhor mesmo. Então, tudo que está bem, vai dar o canal para a nova. E quem faz fazer? Obrigado. Iniciamos novamente a sessão, agora o período das comunicações. Ouvido o vereador Juliano Soares, Juba. Vossa silência, usar a palavra. O vereador Juba tem três minutos para as suas considerações. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apenas para fazer mais algumas considerações, em especial respeito ao doutor Francisco, pessoa que eu admiro muito, tem muita consideração, excelente político, tanto que na minha justificativa do voto hoje, pelo arquivamento do relatório, foi visando atacar a questão técnica, a questão jurídica da situação. Em um momento algum, eu cheguei a falar do relatório, em que, pese, eu discorde do relatório, onde o doutor Francisco fez uma análise superficial sobre os pré-requisitos do processo todo, e que gostaria de submeter a dar continuidade, visando, sem hipótese alguma, fazer juízes de mérito, dizer que o prefeito era culpado ou não. Mas, no sentido de dar continuidade. Então, eu particularmente discordo, acho que, como falei hoje, a gente deveria mudar o regimento e dar uns 15 dias para todo e qualquer tipo de denúncia que chega na casa, para os vereadores dar uma analisada, para ver a questão, tanto política, que a gente viu hoje bastante, como a questão técnica jurídica, que é o que deve ser levado em consideração. Os vereadores não podem vir aqui e votar com a razão e a emoção, somente com a razão. A emoção tem que ficar de lado, nesse sentido. A gente está falando de coisa séria, é muito feio, pode passar para várias pessoas da nossa comunidade, vereadores que são legisladores, votar uma coisa infundada. É o que eu penso. Bastaria nós darmos uma analisada ali. Eu, particularmente, acho que a defesa prévia deveria constar tanto considerações da defesa do prefeito, como considerações da nota técnica que foi emitida pelo professor Rafael Maffini e pelo doutor Daniel Toneto. Rafael Maffini, para quem não sabe, mestre, doutor em Direito Administrativo, ele é filho do Brasil, ele é filho do Rio Grande do Sul e é filho de Santa Maria. Ele fez ali um estudo detalhado e mostrou com meridiana clareza que a lei federal não tem plenitude no que ela está falando ali. Ela pode ser julgada inconstitucional logo adiante em virtude justamente de ter se metido, digamos assim, em uma lei municipal que já está em vigência desde 2011. E, como eu falei, para todos aqueles que votaram pela continuidade, que, de repente, nós temos que estudar uma forma de revogar aquela lei municipal, então, já que ela não tem validade. Seria uma alternativa, doutor Francisco, mas ela tem validade, ela tem eficácia, é ela. Então, por isso que eu digo, contra o prefeito, não existe absolutamente nada. O prefeito seguiu a luz da lei. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Juba. Senhor presidente, eu peço o tempo de liderança do MDB. Deferido, vossa excelência, tem 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Colegas vereadores, público que nos assiste, pela TV Câmara, pelos órgãos de... pelos meios de comunicação em geral, das mídias sociais. Eu estava relutando em falar, porque a gente fica numa situação que a gente não quer, apesar de ser o parlar, o parlamento, e é difícil das pessoas que não conhecem a política e nem mesmo o direito, às vezes fazerem um julgamento precipitado de cada um de nós aqui. O vereador Juba tocou numa situação que aí eu tenho que falar. A comissão processante, ela não tem, nesse relatório preliminar, nenhum julgamento de mérito. Não há juízo de mérito. O que eu acredito que nós temos que fazer, sim, nós vereadores, imbuídos da responsabilidade que temos na cidade, mudar a legislação. Porque há uma controvérsia. O prefeito da cidade de Irati está respondendo no Ministério Público pelo mesmo problema. Então, sim, há um problema. Eu não digo que o prefeito está certo, está errado. Mas nós aqui somos diferentes do judiciário. Quem é advogado sabe disso. Nós não estamos no Supremo Tribunal. Nós somos políticos avaliando o comportamento, as atitudes, os atos, as ações do Poder Executivo, que é nosso papel fiscalizar. Nós não podemos nos omitir deste papel. Então, realmente, nós temos a urgência em se resolver o problema deste conflito de leis. Não podemos falar em hierarquia das leis. Há uma briga, eu aprendi nessa uma semana aí, nesse a gente não está falando em hierarquia de leis. Mas há um problema, há um conflito. Em segundo lugar, eu entendo que nós aqui aceitamos a denúncia e abrimos uma comissão processante. Não aceitar a denúncia só pode acontecer por dois motivos. uma inconsistência técnica, técnica formal, um erro formal, ou um entendimento político contrário. E aí eu chamo a atenção dos colegas, porque não houve erro formal, houve um entendimento político de que se abriria uma comissão processante. A comissão processante trabalhou no sentido de dar ao prefeito o direito de fazer sua defesa. E essa defesa foi feita. Antes, quando se acata a denúncia, não se tem nenhuma palavra do outro lado. Não há defesa alguma. Então, eu acho que nós agimos corretos. Eu votei também para que se acatasse a denúncia. Porque nós não podemos usar como desculpa de não fiscalizar porque estamos em uma pandemia. Desculpe os colegas que alegaram ali no microfone, de repente foi como lá no Congresso do impeachment da presidente Dilma, que alguns disseram quase que por shazam, pelos meus filhos, pela minha sogra, todo mundo falando ali, emocionado, de repente falaram essa justificativa. Mas o aceitar a denúncia é a obrigação nossa, sim, se não tem erro formal. A comissão processante estudou o caso e, com base na defesa do prefeito, o relatório também não julga mérito. E isso seria um erro formal. Se eu, como relator, colocasse ali que há indícios de culpa, erro formal, anula-se todo o processo ao final. Todo o processo de impedimento ou de julgamento, ele é anulado, porque é um erro formal. O relator, ele não faz juízo de mérito. Ele somente vê que cumpre as formalidades e que há realmente um problema. Ao final, se houvesse o prosseguimento da ação, poderia-se chegar à culpa ou inocência. Poderia-se chegar a esse parecer que eu estou dando agora, de que nós temos que mudar a lei, porque isso é um, desculpe o termo, isso é um pega-ratão, isso é um problema. Pode ter vários problemas em cima disso. Então, senhores, eu acho que nós temos que, eivados do sentimento de fiscalizar o Executivo, não há desculpa para deixar de fiscalizar, não é processo eleitoral, ouvi isso também, essa semana ouvi vários absurdos, um deles foi esse, ah, mas ele é pré-candidato, ele vai querer. Não tem isso. Todos aqui somos pré-candidatos, exceto a vereadora Marta, que nós estamos tentando convencer a ser candidata, por ser uma excelente vereadora, e o vereador Alemão do Gás também, na mesma situação. O Nundemais aqui, que eu saiba, todos somos candidatos, pré-candidatos. Então, não há de se falar em perseguição política, visto que nós somos políticos, mas não podemos perseguir, porque nós temos, em primeiro lugar, o sentimento de responsabilidade. Tirar o prefeito, numa situação, onde você está tirando, não o mandato dele, você está tirando aquela vontade popular que o elegeu. Ele não foi eleito por uma comissão, ele foi eleito pela população de Santa Maria. Mas, aí eu defendo o meu parecer, que foi pelo prosseguimento, porque nós tínhamos razões técnicas. Agora, se achou politicamente, todos os colegas, os 21 vereadores tiveram acesso, que não se tinha, na hora da denúncia, de uma defesa. E os vereadores acharam que não, não vamos investigar, porque já temos a defesa. E mudaram o voto, porque dos 15, se não me engano, que votaram a favor de aceitar a denúncia, votaram contra, por entenderem que a defesa, essa defesa prévia, basta. Não há prosseguimento. E eu venho aqui deixar isso bem claro, para a população, esclarecer a população, porque este relator aqui foi criado nas fileiras do Exército. E, assim como disse o Coronel Vargas, não acho feio ser investigado, acho feio ser condenado. Não vejo problema nenhum em investigar a minha conduta. Já fui investigado, porque, como médico, a gente recebe denúncia no Conselho Federal de Medicina. A gente recebe denúncia como perito que fui da Justiça. e nunca tive problema nenhum em assinar mandato de intimação, para prestar depoimento. Aqui fui investigado também. Então, assim, não há problema nenhum nisso. E a população tem que saber que a investigação não prosseguiu por um entendimento político. o entendimento político de que a justificativa do senhor prefeito foi suficiente, discordando do parecer deste relator, que não poderia ser diferente, porque eu não tinha subsídio nenhum técnico para dizer que não tem que investigar. E outra coisa, senhor presidente, é lembrar que, se eu dou o parecer para arquivar o processo, é uma decisão monocrática, ou uma decisão dos três vereadores. Se eu dou o parecer para arquivar, não passava por ninguém. E eu batava no peito se tinha algum problema e não foi investigado. Agora, como eu mandei prosseguir, aí eu dou o direito a todo o plenário, aos 21 vereadores, decidirem se a justificativa do prefeito, a defesa prévia do senhor prefeito, é suficiente ou não. Se merece investigação ou merece sucumbir, merece ser arquivada. E é isso que foi feito hoje. Não vejo demérito no meu serviço que foi técnico, técnico, isento. Como todos nós aqui, acredito que o parecer de cada um foi de acordo com a consciência de cada um. Fiquei muito preocupado com as manifestações de microfone porque alguns colocaram como se houvesse perseguição por parte desse vereador. Fui secretário do atual governo, sou pré-candidato ao executivo, todo mundo já sabe, nossos partidos estão coligados, sim, mas temos como base, como base a honra, como tendo como base a honestidade dos nossos atos. Seu presidente, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado, vereador Francisco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Manéco. Solicito o espaço regimental democrático. Espaço deferido. Vossa Excelência tem dez minutos para fazer as suas considerações. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham, eu não ia me manifestar, mas após a intervenção do vereador que me antecedeu, doutor Francisco Arson, eu tenho que fazer o manifesto. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao vereador Daniel Diniz e ao vereador doutor Ovidio pela conduta, pelos princípios que o nortearam a fazer, e tomei conhecimento do seu relatório, onde realmente mostrou, nós avaliamos, sim, o político e o técnico. E o técnico está avaliado e com condições de não, ou melhor, arquivar o processo. Então, fique aqui bem claro e eu vou me reportar ao passado. E talvez seja, o PMDB tem alguma coisa, muitas vezes, quando não é governo. Me fiquei preocupado agora, nesse momento. Quando não é governo, eu quero ser governo. E eu vou me reportar, vereador Valdir Oliveira, se me permite, com relação ao seu irmão, lá no passado, aonde nós formamos uma comissão, vereadora Lucite Adamotto, com três vereadores. Vereador João Caos, presidente da comissão, PMDB, vereador forte, PT e Paulo, eu tenho um carinho, uma grande admiração, e o vereador Manuel Batik, como vice-presidente. E aí foi feito o relatório, querendo incriminar o nosso então prefeito, Valdeci Oliveira, porque a lei não estava em conformidade segundo ou semelhante ao que estava acontecendo hoje. Vereador Luciano Guerra, e gostei quando o senhor diz, vamos para o voto e aquele que ganhar é a democracia. E não foi isso que eu vi, e não é isso que a sociedade entendeu, pode ter certeza que não foi isso, pelas manifestações que já recebia respeito. Até me surpreendeu, recentemente esteve na nossa Câmara de Vereadores, o ex-prefeito César Chirme, o Sérgio Sequim, reunido, e espero que não tenha sido a conversa a respeito do fato que hoje estamos discutindo. Acredito que não. Mas, voltando àquele passado, nós entendemos que ali estava sendo uma injustiça, e por isso que eu falei de novo que eu não admito injustiça. Nosso, então, prefeito da época deu insalubridade para uma pessoa que trabalhava em uma usina de asfalto, mas não estava na lei. E aí, o que nós vimos? Tinha uma lei federal, semelhante agora, e aí nós trabalhamos, não pelo impeachment do prefeito da época, nós trabalhamos na construção de uma lei para que outros prefeitos não fossem apontados pelo Tribunal de Contas. Era o mínimo que teria que ser feito. Dizer, olha, há alguma irregularidade, vamos trabalhar pela regularidade, e outro detalhe, se houvesse o entendimento da comissão pelo arquivamento ou não arquivamento, não justifica, o plenário é soberano, o plenário é soberano. E aqueles 14 vereadores que se manifestaram para averiguar os fatos, era um direito deles votar a favor ou contra, mas depois de um trabalho, então, não justifica dizer que se eu votasse pelo arquivamento, tanto é verdade que naquela ocasião, sociedade, eu, Democratas, vim aqui fazer uma defesa em virtude do então prefeito qual eu tenho uma grande admiração, temos divergência política, isso faz parte da democracia. Agora, usar de algumas artimanhas para as pessoas serem penalizadas, eu não concordo. Não concordo de maneira alguma. Então, eu volto a dizer que naquela ocasião, senhores vereadores, eu fui pressionado, fui pressionado pelo PMDB da época, pelo PP e que tínhamos, porque tínhamos que votar pela penalidade. E eu respondi o que eu vou responder hoje. Eu tomo as minhas decisões por aquilo que eu acho correto, não admito injustiça e quando eu deito no travesseiro eu durmo tranquilo. Todos nós podemos errar. Errar faz parte do homem, mas persistir no erro muitas vezes, como já dizia o meu pai, pode ser burrice. então, eu venho aqui parabenizar, vereador Daniel, que o senhor teve coerência, princípios e valores. E essa casa hoje mostrou o amadurecimento e a política se faz na urna e não no tapetão. Obrigado. Obrigado, vereador Maneco. Convido agora, vamos iniciar no grande expediente, convido o vereador Valdir Oliveira para fazer as suas considerações pelo prazo de dez minutos. Eu vou utilizar o espaço de liderança de oposição neste momento, vereador? Isso, vereador Valdir. Senhor presidente Adelar Vargas, senhores vereadoras, senhores vereadores e o público que nos assiste através da TV Câmara. Quero aqui fazer uma saudação especial ao presidente do meu partido, Partido dos Trabalhadores, Sidney Pereira, que se encontra aqui nas galerias e uma saudação a todo o povo de Santa Maria. Eu utilizo essa tribuna, meus caros colegas de bancada, vereador Luciano Guerra, vereador Daniel Diniz, também a vereadora Selita, para dizer que nós tomamos hoje uma decisão baseada naquilo que entendemos ser a decisão mais correta, porque se existia uma grande dubiedade de leis, se legalmente tínhamos dificuldade de ter uma certeza de que havia uma ilegalidade ou não, nós não poderíamos prosseguir com algo que no entendimento desta casa no primeiro momento foi de acolher a denúncia e dar oportunidade para que se esclarecesse esta questão que veio até esta casa e esta oportunidade foi dada para o prefeito que entregou para a comissão a sua defesa com todos os detalhes explicando aquela questão que estava em cheque, que estava sendo questionada e foi o suficiente para, no entendimento da comissão, na sua maioria, para que pudéssemos já ter as dúvidas todas sanadas e sabermos de que não havia uma ilegalidade nesta questão. Entendo também que nós estamos dentro de um processo democrático, o vereador Francisco Harrison, que nem mesmo nas instâncias superiores do judiciário existe unanimidade em temas extremamente polêmicos, extremamente relevantes, meu caro vereador Júbo, o senhor que é advogado, existem divergências de votos, ficam lá os juristas que têm décadas de estudo apresentando justificativa de um voto muitas vezes por uma, duas horas e dificilmente existe unanimidade. Então, isto faz parte do processo democrático. E eu quero dizer aqui para todos os nossos partidários e não partidários que eu jamais iria definir o meu voto pensando de forma a revanchismo político. Eu teria todos os motivos para, neste momento, aproveitar a oportunidade, meus caros colegas de bancada para sacrificar o mandato do prefeito Jorge Poçobon que massacrou o então candidato Valdeci Oliveira num debate uma semana anterior à eleição que definiu a eleição. O partido que espalhou boatos, carminhão de som, fazendo uma série de afrontas, eu poderia agora dar o troco, mas não é assim que eu penso, não é assim que nós pensamos. Como disse muito bem o vereador Luciano Guerra, nosso nobre colega, o vereador mais votado na última eleição, que nós não podemos agir com revanchismo político e o processo democrático ele ele é bonito, ele é salutar, ele é saudável quando consegue-se obter uma vitória através do voto popular. Porque foi dito aqui em alguns momentos, algumas justificativas e eu concordo que a presidenta Dilma, sim, ela que foi legitimamente, legitimamente eleita pelo povo, ela foi retirada do poder, não por uma ilegalidade, por questões políticas, porque existia já um grande movimento com o vice-presidente do MDB, Michel Temer, já com uma estratégia de poder. E ali se construiu uma maioria podre com o Eduardo Cunha, ele arquitetou, arquitetou a derrubada da Dilma. e ali sim foi também uma questão política. E aqui, aqui nós estávamos também neste caminho e eu não me prestaria para isso e nunca me prestarei para isso com estar aqui abrindo caminhos para uma articulação política para se derrubar o prefeito, embora eu não concorde com muitas coisas desse prefeito, sou líder da oposição e aqui tenho dito isso e continuo dizendo que não concordo com muitas coisas do governo Jorge Poçobão e vou lutar muito, sim, agora na próxima eleição para que ele não continue como prefeito. Serei adversário político, teremos o nosso candidato e vou fazer muito para que o Jorge Poçobão não continue com o prefeito porque eu acho que a política que ele faz não é dentro daquelas questões que eu penso uma cidade. Mas nem por isto nós vamos antecipar o processo, nem por isso nós vamos deixar fora do contexto político alguém que só porque é contrário a minha ideologia eu vou ser contra para tirar ele do meu caminho. Não farei isto, não farei isto porque eu também não concordo e o senhor vereador Maneco, eu não concordo com muitas acusações que às vezes são feitas aqui com referência ao meu irmão Valdeci Oliveira que eu tenho muito orgulho de dizer que é um espelho para mim como ser humano como homem honesto claro transparente e que muitas vezes foi acusado por essa cidade de ter ah porque o Valdeci desviou dinheiro daqui desviou dinheiro dali que agora está correndo ser caçado está inelegível pode sim ter incorrido em questões que nem nem eram atinentes ao domínio administrativo dele pessoas como essa questão da insalubridade como disse aqui o Maneco então por essas questões sair caçando prefeitos pelo Brasil lá fora é desrespeitar o processo democrático a vontade popular e eu também percebi aqui um movimento eu analisei o processo em si analisei os argumentos do prefeito analisei o relatório analisei os argumentos do meu líder Daniel Diniz e tive convicção conversei com a minha assessoria conversei com o conselho político é claro que ouvi de alguns é hora de ferrar o poço bom não não e tive convicção convicção do meu voto e também percebi com clareza com clareza articulações políticas sim nós no meio de uma pandemia como esta mesmo que mesmo que estivesse estando numa pandemia se tivesse corrupção algo que pudesse ser muito sério nós é lógico que mesmo sendo a pandemia nós condenaríamos o prefeito caçaríamos entraria o vice mas no meio de uma pandemia quando começou a pandemia nós também ficamos sem vice-prefeito em Santa Maria praticamente porque na hora na hora que a coisa apertou eu vi um vice-prefeito sumindo dos holofotes sumindo de tudo não sei porquê mas fica aqui esse meu minha justificativa de ter tomado esta decisão com coerência junto com a minha bancada Vossa Excelência o primeiro vereador vereador do grande expediente dez minutos vereador Valde Oliveira não não vou falar os dez minutos porque já já tive aqui a oportunidade de como liderança da oposição fazer a minha minha fala mas só quero aqui dizer a todos que com certeza com certeza a política ainda ainda é feita por pessoas ainda temos muitas pessoas sérias na política e cada vez mais nós vamos primar pela seriedade nesta política que nós que nós pregamos e eu não tenho aqui concordância também com o que falou o vereador João Ricardo Vargas pena ele não estar aqui mas só quero dizer que a forma com que ele se manifestou aqui contestando as justificativas de voto eu acho que a manifestação do vereador João Ricardo Vargas foi um tanto exagerada exagerada que eu não consegui entender se alguém que vota contra o prosseguimento do processo faz uma fala me pareceu contraditória o seu voto a sua fala aqui me pareceu contraditória ao seu voto e eu quero aqui mais uma vez é lançar uma grande preocupação com a questão do marco regulatório do salhamento que foi aprovado pelo senado e hoje hoje nós teremos uma live eu tenho feito tenho feito três lives por semana às 20 horas sempre às terças às quintas e aos domingos sempre trazendo temas relevantes e hoje estarei tratando os riscos do marco regulatório do saneamento falarei hoje com o Arilson presidente do Sindhágua do Rio Grande do Sul e o Emerson o subredidente adjunto da Corsã aqui da região portanto o tema água e saneamento hoje na nossa página vereador Valdir Oliveira a partir das 20 horas um tema extremamente importante faço aqui através da TV Câmara este convite aos colegas também que quiserem participar porque eu fico muito satisfeito quando qualquer um dos colegas vereadores possa inclusive interagir nesses temas mesmo sendo na minha página não tem problema nós estamos a um espaço aberto para quem quiser opinar questionar discutir então esse tema da água eu meu caro vereador Juba eu até dias desses conversava com o Epstein engenheiro Epstein ele me disse até que tinha conversado com o senhor lhe trazendo alguns detalhes sobre a preocupação que devemos ter com relação a este marco regulatório do novo marco regulatório do saneamento os riscos que podemos podermos ter com as empresas estatais embora a gente tenha muita coisa que cobrar da Corsan temos que cobrar tem muita coisa que precisa melhorar mas nós precisamos também entender que muitas vezes tem lugares que só a Corsan vai colocar água saneamento porque tem muitos lugares que dá prejuízo e é onde a iniciativa privada não vai querer entrar então fica esta minha observação esse meu convite para hoje à noite então estarmos debatendo este assunto do saneamento na nossa cidade de Santa Maria um grande abraço a todos muito obrigado e até a próxima oportunidade obrigado vereador Valdir Oliveira que fez o uso da palavra no grande expediente convido agora o vereador Luciano Guerra da bancada do Partido dos Trabalhadores para fazer suas considerações Vossa Excelência tem 10 minutos vereador obrigado senhor presidente colegas vereadoras vereadores aos nossos telespectadores também uma saudação estão nos acompanhando e hoje certamente a atenção era um pouco maior a nossa sessão hoje meu presidente do partido dos trabalhadores que nos acompanha também nas galerias cumprimentamos toda a comunidade santamariense e na mesma linha já colocada pelo nosso líder da oposição Valdir nosso líder da bancada vereador Daniel Diniz e em nome do nosso líder Daniel Diniz cumprimentar os demais colegas que integraram esta comissão doutor Francisco Harrison e o doutor Ovidio Maier e desde então principalmente ontem colegas vereadores a gente era muito questionado pela sociedade sobre a nossa postura hoje sobre o nosso voto e principalmente por parte da imprensa que faz o seu papel mas a imprensa muitas vezes ela tenta antecipar o voto dos vereadores e quando foi questionado pela imprensa ontem disse que estava analisando criteriosamente todo o processo toda a matéria e que o voto a gente daria hoje aqui neste momento não é uma questão de estarmos em cima do muro é sabermos nos balizarmos e nos posicionarmos representar a população santamariense mas muito mais é de preservar a democracia o que a constituição a legislação nos ampara e a nossa e a minha decisão aqui tomada foi uma decisão com muito pé no chão com muita convicção com muito estudo inclusive no relatório na posição do nosso líder Daniel Diniz que nos representava inclusive nesta comissão e a minha decisão para quem está nos acompanhando foi exatamente assim como eu fiz a minha justificativa de voto a minha decisão se deu em cima da legislação da lei 85 2011 esta lei que aqui em Santa Maria rege a guarda municipal e é por esta lei que tomei a minha decisão conforme manifestado o meu voto em momento certo algum nós podemos vereadores Juba João Chaves por mais como disse o companheiro Valdir que a gente pensa e entende a política hoje a conduta de uma outra forma mas essa decisão para mim ela tem que ser respeitada pela vontade popular do povo e a vontade popular do povo professora Marta Zanella ela é manifestada na urna e na hora do voto na urna a comunidade entendeu que este momento queria que fosse conduzido assim desta forma e assim nós estamos respeitando então a constituição a democracia fazer este voto que poderia levar a cassação do prefeito e poderia pela legislação aí seria uma questão conduta política que poderia levar a cassação ao prefeito mas nós entraríamos na mesma situação que foi cassada inclusive a nossa presidenta do Brasil Dilma Rousseff por uma questão política por que que a Dilma foi cassada professora Celita política pelas pedaladas fiscais isso levou a cassação então nós temos que ter muito cuidado já foi dito aqui o partido dos trabalhadores é o partido de maior oposição mas sempre fazendo aquela oposição com responsabilidade aquela oposição com proposição acho que isso é salutar a democracia é isso que nos faz estarmos aqui então afirmo mais uma vez que estou com a consciência tranquila de ter tomado esta decisão juntamente como foi a decisão da nossa bancada mas nada indeferia de talvez ter uma posição diferente de um colega ou de outro em momento algum está aqui o nosso presidente do partido Cid Cardoso interviu junto à bancada e disse vocês têm que votar desta forma ou da outra forma pediu sempre que nós tivéssemos este olhar de cautela embasado no que a lei a legislação nos permite e nos proíbe e é este o sentido que nós adotamos a nossa conduta neste dia de hoje eu tenho três minutos e vou falar de um outro tema porque cada vez que a gente vem para a tribuna a comunidade hoje pela tv câmara nos acompanha e cada vez que eu sento naquela mesa já recebo pelo whatsapp várias manifestações João Chaves e vereador juba e tem uma pessoa lá na comunidade da colônia pinheiro que ela é cativa aqui na companhia sempre da nossa sessão e ela mandou a mensagem vereador você vai falar na tribuna hoje então pelo amor de deus não esquece de falar por nós aqui da comunidade mais uma vez que nós estamos há anos no escuro falta de iluminação pública no interior dona teresinha forgiarine em seu nome nós estamos pedindo então para toda a comunidade de santa flora estamos pedindo para toda a comunidade do interior nosso líder do governo João Chaves eu lhe faço um pedido aqui em nome desta comunidade povo do interior tem locais que está há anos a iluminação pública queimada então eu já encaminhei o ofício já fiz o pedido assim como falei para a dona teresinha estou mais uma vez aqui utilizando a tv câmara pedindo novamente agora então através do nosso líder do governo Jorge Pozzobon João Chaves que também possa interceder conversar com o nosso secretário do meio rural assim como o senhor João Carlos Weber ali na palma já tem incansavelmente nos solicitado eu confesso que a minha lá no interior eu cansei de esperar e eu fiz por conta própria mas nem todo mundo tem esta possibilidade de fazer então nós precisamos de uma atenção iluminação pública no interior também é a segurança eu defendo vereador João Chaves já manifestei aqui e o presidente Cid Cardoso a minha vontade e o nosso interior de ser atendido no setor da iluminação pública que possamos incluir o interior no contrato juntamente dessa empresa do fundo da CIP de iluminação pública não é justo enquanto hoje na cidade tem uma possibilidade de resolver em até 24 horas uma lâmpada pública e no interior teve que levar anos anos comunidade pedindo e não é atendida então eu espero que para o próximo ano a próxima legislação o interior ele possa estar incluído no fundo de iluminação pública para que não tenha mais que esperar anos para que seja consertada a lâmpada em frente a sua residência porque também meu presidente e professora Lucie esta também é uma questão de segurança muito obrigado obrigado vereador Luciano Guerra convido agora vereador Daniel Diniz vossa excelência usará espaço não vereadora Celita da Silva vereadora Celita da Silva na bancada do Partido dos Trabalhadores vossa excelência tem dez minutos para fazer suas considerações senhor presidente demais colegas vereadores e vereadoras acredito que hoje nesta terça-feira vivemos professora vereadora Marta né um dia histórico igual aquele que há cerca de três anos tivemos a tristeza de viver na questão da nossa presidenta Dilma as pedaladas fiscais continuam acontecendo com os demais governos e ficou por isso mesmo foi pitimada em sofrimento e toda uma série de consequências que nós até hoje estamos vivendo hoje o Partido dos Trabalhadores que muitos e muitas acreditam que não somos que não somos coerentes que não temos um olhar de respeito provamos provamos através deste voto deste encaminhamento muito bem trabalhado muito bem coordenado na comissão especial o que poderia estar neste momento há exatamente quase 14 horas todos nós tristes aqui mas pelo contrário estudamos vereador Daniel Diniz do Partido dos Trabalhadores realizou um trabalho bastante importante juntamente com os demais colegas vereadores estudamos juntos após a sua decisão o que realmente estava acontecendo e quais os prejuízos na questão vereadora Lucy de nós darmos continuidade a esse processo é uma questão política é uma questão que hoje nós esta Câmara por 19 votos aprovou o arquivamento mas quero dizer a todos e todas que nos assistem que prestigiam este espaço democrático maravilhoso que as eleições elas se decidem na hora do voto na conversa nas propostas no diálogo com a comunidade tirar um prefeito um vereador um governador uma presidenta um presidente da república é um ato político que não deu e não dá certo nos últimos meses do mandato do tempo do senhor prefeito municipal veio à tona essa situação a senhora disse fez a observação mas e por que demorou tanto tempo esse caso realmente as pessoas que estavam envolvidas estavam contra este esta atitude esse gesto essa situação então fica aqui este recado o Partido dos Trabalhadores tem realizado o seu trabalho como todos os demais partidos desta cidade e mostra coerência responsabilidade e também a certeza de que juntos todos nós em Santa Maria estaremos escolhendo o melhor projeto para a partir do ano de 2021 lembrar também os senhores e as senhoras e o senhor prefeito com certeza vai ou vai assistir essa nossa essas nossas manifestações e ele vai lembrar que já nos primeiros dias de uma grande preocupação com a questão do Covid-19 lá fomos nós vereador deputado federal Paulo Pimenta deputado estadual Valdeci Oliveira presidente do partido Sidney Cardoso os quatro vereadores mais um grupo de apoiadores dizer ao prefeito reafirmar ao prefeito municipal e lembro muito bem das palavras do deputado Paulo Pimenta nós estamos aqui prefeito Pozovão para dizer que nós somos Santa Maria e o que o senhor precisar levanta pegue o telefone nos ligue que nós estamos do seu lado porque este é um momento em que todos nós precisamos nos unir e precisamos olhar para o povo de Santa Maria com respeito com solidariedade e com muito cuidado assim o fizemos e tão logo toda essa questão foi se desenvolvendo foi se desenvolvendo de forma negativa infelizmente a questão do Covid lá vieram verbas verbas federais do deputado Paulo Pimenta do senador Paulo Paim que está sempre nos dando o maior apoio possível para a casa de saúde para a saúde de Santa Maria então fica o reforço e o nosso compromisso com o povo de Santa Maria nós estamos nos aproximando do pleito eleitoral momento muito importante e desejar a todos e todas as candidatas e candidatos que certamente neste ano de 2020 vereadora Lucie demais colegas vereadores nós deveríamos ter em Santa Maria vereador Juba seriam aproximadamente 500 candidatos se eu não estou equivocada nas minhas observações dizer que este é um espaço muito importante aqui nesta casa é o espaço onde homens de bem mulheres de bem devem estar e quem chega aqui chega não para fazer love não para tentar fazer alguma coisa é porque já fez na sua base eleitoral nas suas comunidades como os seus e é por isso que eu desejo que seja uma eleição coerente uma eleição organizada uma eleição sem agressões porque nós não precisamos nós não precisamos nós homens e mulheres nós não precisamos e não podemos mostrar a sociedade que é uma disputa acirrada pelo poder e sim uma conquista ou uma reafirmação de um espaço importante onde podemos trabalhar diuturnamente em prol de uma sociedade melhor porque se nós não podemos mudar o mundo se nós não podemos mudar o Brasil se nós não podemos mudar o Rio Grande do Sul nem Santa Maria nós precisamos mudar nós precisamos qualificar o espaço e com as pessoas que do nosso convívio portanto bons projetos ótimas atitudes seriedade caráter responsabilidade coerência empatia com certeza supera qualquer dificuldade qualquer possibilidade de uma eleição difícil com ameaças ou com alguma questão que possa prejudicar a quem aqui está ou um candidato ou uma candidata mais forte portanto eu convido a todos e todas para pensarmos nisso para avaliarmos as nossas atitudes o covid veio infelizmente e está aí e quem tiver a sensatez quem tiver a coerência quem tiver o desejo de mudar algo ou alguma coisa precisa mudar as suas atitudes porque com certeza estarmos falando com esta máscara virador bolinha meu querido amigo não é nada agradável não poder nós mulheres que gostamos de colocar um batom nos armômetros isso não é agradável mas é necessário dada a gravidade do momento que nós estamos vivendo mas esse covid essa doença essa essa situação veio para nós melhorarmos a nós mesmos e na política também e eu acredito que na política também minha primeira experiência como vereadora mas eu venho da base eu venho de lá de onde muitas pessoas nem imaginam por onde passei uma situação sempre de aprendizagem de uma lembrança boa das pessoas com quem eu convivi e eu aprendi com meu pai quando nós éramos bem jovenzinhos nós temos que passar pelos lugares com a certeza de poder voltar e isso é verdade por onde nós passamos por onde as pessoas passam ficam as nossas marcas positivas ou negativas e aí nós temos a condição de ir de sermos aplaudidos ou repudiados graças a Deus tenho tido muitas boas ótimos acolhimentos e ótimas lembranças então meus amigos e minhas amigas a todos que nos assistem refletir sobre o momento sobre o que nós vivemos hoje sobre tudo que nós passamos e estamos passando certamente fará a diferença para nós termos este ano uma eleição vitoriosa com as melhores propostas e com pessoas prontas para trabalharem nesta casa para o povo muito obrigado obrigado vereadora que fez uso da palavra no grande expediente não havendo mais vereador para fazer uso da palavra encerro a presente sessão do dia 30 de 6 de 2020 tem todos os vereadores comunidade santamarense uma boa tarde tchau tchau